Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo de receita do canal do Bolinho. Hoje a receita que a gente vai fazer é um pãozinho napolitano maravilhoso. O queijo chega derrete na boca, uma delícia. Acompanhe aí. Não vai assistir o canal do Bolinho. A coxinha aprende a fazer onde, coxinha? No canal do Tio Mais. Então, para a nossa primeira etapa do pão napolitano, a gente vai precisar de dois tabletes de 15 gramas cada um de fermento biológico fresco. A gente encontra em mercado, atacadão, padaria de grande porte. É fácil de encontrar e é barato, tá pessoal? Três colheres de sopa de açúcar refinado. E uma xícara de chá de farinha de trigo. Ok? Vamos misturar esses ingredientes. Vamos misturar. Tchau, tchau. Como todo bom e gostoso pão, a gente tem que trabalhar em etapas. Então essa é a primeira etapa, nós vamos deixar ele descansar por 20 minutos. Então, descanse em paz. Para a nossa segunda etapa, a gente vai precisar de um ovo, duas colheres de sal, mais três xícaras de farinha de trigo e 100 gramas de manteiga em temperatura ambiente. Essa é a nossa mistura. Está vendo como está ficando? Vamos adicionar o ovo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, com carinho, a gente mexeu bem, misturou bem os ingredientes com a mão, tá? Nessa segunda etapa, com carinho que a gente tem que ter com o pão, para ele ficar mais gostoso, mais macio, a gente vai deixar descansar por mais 30 minutos. Então, descanse em paz. Jogando farinha na bancada, tá? Para a gente poder abrir a nossa massa. Jogando farinha na bancada, tá? 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 Para você ativar o aroma do orégano e o sabor com mais intensidade. Você vai para esfregar ele na sua mão. E antes de jogar ali, entendeu? Já sobe um cheiro bem melhor que você jogar sempre fazer isso. Pessoal, com uma travessa untada aí com manteiga, tá? E um pouco de farinha de trigo, a gente já vai começar a enrolar o nosso pão, tá? E o meu forno já está pré-aquecido em 180 graus ali em uns 10 minutos. Vamos enrolar. A gente vai batendo nele aqui para ele tomar forma, tá? A travessa está aqui. Ó. Você pode fazer qualquer travessa que estiver na sua casa. Só calcule ali o pão para ele caber certinho, entendeu? Vou mostrar aí para quem não sabe, fazer o... Separar a gema da clara. Vai quebrar o ovo, tá? Vai deixar ele cair na nossa mão. Tá vendo? Ó. A clara já vai saindo pelos nossos dedos, ó. Passar de uma mão para a outra. Ó. Só vai restar a gema para a gente pincelar por cima do nosso pão napolitano. Beleza? Fácil ou não, pessoal? Olha só. Olha só que dica boa. Só a geminha. Vamos doatei a gema agora e passar por cima do pão. Com o nosso pão na forma, a gente vai fazer exatamente... Cinco cortes nele aqui, ó. Isso vai ajudar a assar melhor aqui por dentro. E já vamos pincelar a nossa gema batida, tá? Nós vamos pincelar nele tudo. Ficou desse jeito aqui. Agora a gente vai levar ao forno por 40 minutos e a 180 graus. Ele já foi pré-aquecido 10 minutos nessa mesma temperatura. Isso aí do pão napolitano é esse aqui, ó. Depois de 40 minutos no forno. Agora a gente vai cortar para comer. Agora nós vamos cortar, tá? Vamos cortar aqui. E... Tcharam! Esse é o resultado do nosso pão napolitano. Olha só que lindo. Olha, dá para no mínimo umas quatro pessoas comer bem e tomar um cafezão da tarde. Muito bonito. Olha só. Vou pegar a metade dele aqui. Ó. Olha, recheadão, ó. Show de bola. E aí, galera? Gostaram da receita? Olha aqui. Agora eu vou experimentar o nosso pão napolitano. Pode ser no café da tarde, no café da manhã. Eu sou um amante de café, um cafezinho preto. Para mim já basta. E um pedaço de pão. Você que não gosta de café, toma com um refrigerante, com um suco. Não vai fazer diferença. A importância é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Maravilhoso. Aquele gostinho de pizza, né? Muito bom. Recomendo que você faça em casa. Se você gostou do vídeo, acompanhe o canal para outras receitas. Algumas gambiarras caseiras que a gente está fazendo durante o tempo. Para passar esse tempo na quarentena. Esse pão, gente, fica maravilhoso. É simples de fazer. Tente fazer na sua casa. Fica sempre com gostinho de quero mais. Obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Se você gostou do nosso vídeo, do nosso canal, quer apoiar. Eu espero que você se inscreva e curta aí os nossos vídeos. Se você está gostando de acompanhar o canal. Para incentivar a gente a fazer mais. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu! Um grande abraço a todos.